Olá, amiguinhos! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Lembretes importantes, a gente ainda está na temporada 2021. A temporada 2021 teve início em 2... 30 de janeiro, 31 de janeiro, se não me engano, de 2021. Então, a gente ainda está na temporada 2021, por isso que estamos na semana de número 44, na aula de número 175. Então, a temporada 2021 foi uma temporada longuíssima, longuíssima. É uma temporada com mais de mil horas de treinamento. No dia 1º de fevereiro, a gente vai dar início à temporada 2022. E aí, tem estudantes que vão dar início à temporada de 2022 em fevereiro, mas que já querem começar o treinamento antes. Então, já estão vindo às aulas antes. Sejam muito bem-vindos, gosto muito da ideia, já pode ir chegando. Nesse momento, a gente está voltado para a estadual, voltado para a UERJ. A prova vai acontecer no dia 20 de março, o que não é um problema para o exame nacional. Então, assim, eu quero o exame nacional, eu quero a estadual. As provas têm muitos pontos de interseção. Então, a prova da UERJ e a prova do ENEM, elas têm muitos pontos de interseção. De modo que, se você está se preparando para a estadual, você está se preparando para o ENEM. E se você está se preparando para o ENEM, você está se preparando para a estadual. São muitos pontos de interseção. Claríssimo. De posse dessas informações, vamos aos trabalhos. Mileninha, tudo jóia? Marcão, Igor Brasileiro, como é que você está, meu amigo? Tudo bem. Eita, alguém falou aí, deu um trovão. Ah, lembretes importantes, lá no Instagram do VQ, a gente já anunciou a aula que vai acontecer no dia 20 de janeiro, agora, de 2022. Eu gostaria muito que estivessem nessa aula e, sobretudo, que levassem o papai e a mamãe para essa aula. Então, quem puder aparecer lá no Instagram do VQ e enviar o stories para o papai e para a mamãe, vai ser legal, tá? Seria muito bom que papai e mamãe estivessem lá. E por quê? Porque a gente vai ensinar essas ferramentas de comportamento que ensinamos aqui na sala de aula. Qual é a ideia do curso do VQ? Tudo que eu falo aqui de comportamento, espalhado entre uma aula e outra, lá está compilado, né? É, lá está compilado. Malu, antes de dar o livro para o seu pai, dá uma lidinha. É, pessoal, essa aula do dia 20 vai ser de manhã ou vai ser outro horário? Oito horas da noite, 20 horas. É para um outro público, na verdade. Eu estou mirando mesmo no público que não está só voltado para vestibular, né? Isso inclui vocês, mas é outro público também. Assim, papai, mamãe, vovô, vovó. Na verdade, o interesse é focar na galera que... A gente aprende a lidar com pessoas. Essa é a meta do VQ, aprender a lidar com pessoas, né? A gente começar a ter as técnicas de ferramentas para isso. Ah, eu sou muito tímido. Ah, eu sou muito agressivo. Ah, eu sou muito... Enfim, tenho medo, tenho coragem. Lidar com isso, né? Lidar com os próprios sentimentos, lidar com as pessoas. Aprender as técnicas que a gente tem nas mãos sobre isso, né? E vai ser aqui no Telegram? Vai ser... Não, vai ser no WhatsApp. É outro jogo. Vai ser no WhatsApp. A gente vai mandar as mensagens para lá. Então... Foi? Foi. Vamos lá. Questão de número um. Questão de número um. Vamos dar início aos trabalhos. Vamos dar início aos trabalhos. Vamos lá. Uma família... De quatro pessoas... Escova os dentes... Três vezes... Ao dia. Sabe-se que... Cada pessoa... Mileninha, a gente começou no passado... Foi dia 30 de janeiro, não foi? Peraí. Sabe-se que cada pessoa desperdiça... Dez litros... Dez litros... De água... De água... Dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro? Obrigado, obrigado. Dez litros de água por escovação. Ponto. Em 365 dias... Quantos litros... São desperdiçados? Em 365 dias... Quantos litros... São desperdiçados? Vamos lá. Pulo uma linha e escrevo assim... Resolva... Número 2... X... 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 Igual... 3... Mais... 4... Sobre 5... X igual... 3... Mais... 4... Sobre 5... 5... A essa altura do campeonato... Você já está fera em resolver isso aqui. Mas o que eu vou fazer é colocar... Na forma de caneta... Na forma não linear... Usando a caneta... Para que fique ainda mais claro para você. Então... X... Igual 3... Mais... 4... Sobre 5... Como é que a gente resolve essa fração? A gente multiplica a diagonal e soma. Então... 15... Mais... 4... Sobre 5... Isso é igual a 19... Sobre 5... Did you get it? 19... Sobre 5... Boa, Malu! Questão de número 1... 43.800 litros... Confirma... 43.800 litros... Confirma... A número 2 já está na lousa... Vamos para a número 3... X... Igual... 13... Mais... 17... Sobre 6... Para contemplar todos os grupos, né? 4... X... Igual... 11... Mais... 8... Sobre... 15... 8... Sobre 15... Questão de número 5... Em dezembro... Em dezembro... De 2014... Uma filha... Tinha 20 anos... E seu pai... 50... Ponto... Em 2024... Qual será... A razão... Entre... A idade da filha... E a idade... Do pai... A idade da filha... E a idade do pai... Número 6... X... Igual... 3... Sobre... 5... Mais... 4... Sobre... 7... Como é que a gente resolve isso? X... Igual... 3... Sobre... 5... Mais... 4... Sobre... 7... Tem que arrumar um jeito melhor... Acho que assim vai... Acho que assim vai... Acho que assim vai... Tá... Ah não... Assim... Assim vai... Tá... Vamos lá... Fazendo juntinho aqui... Então eu tenho ó... X igual... 3... Sobre 5... Que isso hein Malu? Agora tem um negócio legal... Vê se você concorda comigo... Essa... Essa andada de manhã... Acho que todo mundo concorda... Não sei se... Essa andada de manhã... Faz o dia... Já ficar diferente... Não faz? É uma impressão minha... Né? É doido né? Toda vez que eu tô... Eu vou... Eu vou andar na praia de manhã... Eu penso... Cara... Por que eu não faço isso toda vez? Aí fica 41... Né? 41... Sobre 35... Victor... Olha o chat rapidinho por favor... Oi? Pode olhar o chat rapidinho por favor... Vai lá moleque... Cara... Eu adoro essa sua forma de agir cara... Você deve ter pai e mãe que te amam muito... É isso que acontece com você? Você é muito amado em casa? Você tem pinta de cara que é muito amado... É... Pô... Gosto pra caramba... Brigadão... Brigadão... Vai lá... Essa coisa do estudante que fala... Pô... Vou faltar... Vou precisar chegar atrasado... Né? Que conversa comigo quando entra na sala... Pô... Eu acho mó... Mó elegante assim... Mó maneiro... Vitor... Pode voltar rapidinho pra frente... Posso... Só se for agora... Só se for agora... Deixa eu só fazer essa sequenciazinha rapidinho aqui... Miraninha... 10... Sobre... Pera de boa... Mais... 15... Sobre... Tentem... Pessoal do nível avançado, sobretudo... Tente fazer essas continhas de cabeça... Tente fazer essas continhas de cabeça... Tá bom? Sobretudo quem é do nível avançado... Ih, cara... Eu sei como é que é isso aí, Giovana... Tem dia que a tecnologia resolve não funcionar, né? Parece piada... Mas é verdade... Tem dia que o computador fala... Hoje... Não quero... Não quero funcionar... A impressora não reconhece o computador... Já viram isso? Ah, agora eu tenho que apresentar as madames... Né? Né? Tem dia que é assim mesmo... Conseguimos? Tem dia que é tenso... Sim, obrigado... Tamo junto... Questão de número 10... Eu consegui fazer a 3 e a 4... Posso dar... Resposta... Boa, garoto... Falta braba... A 3 deu... 225 sobre 16... E a 4 deu... 173 sobre 15... Para mim... 225 sobre 16... E a 4? 173 sobre 15... Boa, garoto... Obrigado, cara... Se quiser me corrigir... Fica à vontade... Falou... Valeu... Play, Sarinha... Vá lá, vá lá, vá lá... Questão de número 10... Sartre... Realizou uma prova... Com 50 questões... Ponto... Para cada certa, ganhou três pontos e para cada errada, perdeu dois pontos. Ponto. Conseguiu. Conseguiu. Cem pontos. Ponto. Encontre a razão entre certas e erradas. Encontre a razão entre certas e erradas. A três deu noventa e cinco sobre seis. Valeu, Igor. Cara, eu também gostei, né? Eu também gostei, Igor. Sabe que não é muito meu estilo, né, amigo? Dei uma sofrida. Mas eu gostei. É. Não é muito meu estilo, não. Dei uma sofrida. Fala, Alexia! Bom dia, Vitão. Tudo bom? Bom dia. É, não é muito meu estilo, não. Mas é o que tem que fazer, né? Então... Aí não sei o que estou fazendo, não. Os caras estão fazendo tudo lá. Mas tá bom. Eu estou gostando. Questão de número onze. Olha o que a gente vai fazer hoje. Ah! A fina flor. A fina flor. Você vai dizer, você é louco de fazer isso no terceiro encontro? Eu não sou louco. Os melhores estão comigo. Eu tenho um amigo que ele fala assim, ah, é fácil aprovar. Você aprova isso tudo porque você só dá aula para os melhores. Eu falo, é, isso eu tenho que admitir e você tem razão. Eu só dou aula para os melhores. E isso facilita muito a minha vida, né? Muito a minha vida. Então, de verdade, eu só dou aula para os melhores. Os melhores estão na minha sala de aula. Logo, logo, os meus números de aprovação são escandalosos. É isso. Foi? Já pegou, amiga? Bora! Isso. Obrigada. Boa! Só vamos trocar isso aí, tá? Só para eu tirar, tá bom? Depois, como tem um verbinho depois, a gente coloca o pronome antes. Pessoal, pera, volta para 10. Só para eu tirar o print. Gente, salva o Vitão, por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não vou infartar. Pode ir. Pode ir. 5 deu meio? Sim. Boa! Então, quando eu voltar para 1, você já vai lá e já faz o printão. Isso. 10 já foi, faz o printão. 10 deu 4. Aí. Tem gente que já encontrou a resposta. Bora! Questão de número 11. Gente, desculpa. Eu preciso de você ir jogando um outro jogo. Olha o que a gente vai fazer agora, ó. Fórmulas. Fórmulas. Sendo energia cinética igual mv ao quadrado sobre 2. E. E. V. V igual. Delta S sobre delta T. Vou colocar S sobre T, tá? E V igual S sobre T. Venham comigo nesse exercício. Pede-se. Questão de número 11. S. Em função de E. Questão de número 12. T. Em função de E. Questão de número 13. V. Em função de E. Questão de número 14. M. Em função de E. Ah, moleque. Vem comigo que o time tá pronto pra essa parte. Vamos lá. Questão de número 15. Eu vou apresentar 15 e venho fazendo essa, tá? Sabe-se que. Sabe-se que. Oito garrafas vazias. Oito garrafas vazias. Lembrando que você pode escrever no caderno, né? Pra quem é mais analógico, no caderno, a sugestão é divida o caderno em duas colunas. Na esquerda, na esquerda, a aula, na direita, as anotações da aula. Ou, quer dizer, ou você pode utilizar um editor de textos como o Word, por exemplo, tá? Pra quem for mais digital, tá bom? Sabe-se que oito garrafas vazias podem ser trocadas por uma garrafa de um litro cheia de água. Ponto. Kant tem 96 garrafas e trocou todas após esvaziá-las. Lembretes importantes? Vocês precisam assistir a aulas que não gostam. Precisam fazer listas de exercício que detestam. precisam estudar assuntos que têm pavor. Porque no assunto que você não gosta, mora a sua aprovação. Na lista que você não gosta, mora a sua aprovação. Na aula que você não quer assistir, mora a sua aprovação. Você tá fazendo vestibular há tanto tempo que você não quer encarar o que você ainda não domina. Então, vambora. Aliás, dá até pra esticar, né? Você ainda não tem o relacionamento que você quer porque você não consegue encarar o que você ainda não domina. Você não tem o corpo que você quer porque você não quer encarar o que você não domina. E assim vai esticando. Quantos litros de água bebeu? Não vou falar, não vou falar. Falei. Boa, Malu. Malu, você tá naquela etapa que memorizou, né? E não é 12, não. Ó, se enganou. É, não. Vamos lá. Aqui é a fina flor. Então, eu vou vir muito devagarzinho com você. Vê se você concorda com o que eu vou afirmar. Olha pra cá. Energia vai ser M vezes S M vezes S Cara, quem perder essa aula precisa assistir. Depois. S sobre T ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Vê se você entendeu o que eu fiz. Chegou? No lugar do V, a gente colocou quanto o V vale. Tá. Então, isso aqui vai ficar M S ao quadrado sobre T ao quadrado vezes meio. Porque repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, isso é igual a M S ao quadrado sobre T ao quadrado. De modo que, pra ficar elegante, energia cinética é igual a M vezes a variação de espaço ao quadrado sobre a variação de tempo ao quadrado vezes 2. Fez algum sentido, gente? Então, maneiro, né? da 12, não. Pegamos a número 11? Então, se o enunciado me desse distância, tempo e massa, eu poderia encontrar energia cinética por essa fórmula que eu criei? Poderia. Tá? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é manipular as variáveis vamos lá. Quem vai ser energia? Energia vai ser Ah, não. Peraí, peraí. Ele quer espaço, né? Peraí. Deixa eu só fazer, tornar essa questão aqui, tornar isso aqui mais elegante, tá? Deixa eu tornar isso aqui só mais elegante. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu tornar isso aqui só um pouco mais elegante. Peraí. Porque ele quer o espaço, né? Então, vamos lá. Esse 2T ao quadrado eu passo multiplicando. Vou até tornar isso melhor ainda. Melhor ainda, ó. Então, fica energia igual M vezes S ao quadrado sobre T ao quadrado. Esse T ao quadrado passa multiplicando. Então, temos E vezes T ao quadrado igual M vezes S ao quadrado. Tenho certeza que não é 15. E aí, esse S esse M agora passa dividindo. Boa, Malu. Isso aí, neném, afunda meio mundo na funda. É vezes T ao quadrado sobre M. Pessoa, desculpa, mas não devia ter um 2 no denominador? Opa, 2T ao quadrado. Obrigado, isso. Boa, moleque. Acompanhamos aqui? Acompanhamos o raciocínio? Eu quero a manipulação das letrinhas. Eu quero a manipulação das letrinhas. Vai causar um certo desconforto no começo, mas daqui a pouco você vai estar fera. E aí, você está esticando as formas de reflexão, você está ficando mais inteligente. você é capaz de fazer substituições. Vamos ver aqui, juntinho com você aqui. Espera aí, pode voltar lá rapidinho? Posso. Estou quase terminando de copiar. Isso. Pessoal do Printão, eu sugiro que pegue logo o Printão. Boa. Pode ir, obrigado. Estamos juntos. Ficou claro para todo mundo? Me dá um eu aí. Para quem ficou claro, me dá um eu aí. eu fico sempre curioso para ver a foto do Lines, mas eu, eu, para mim, fica sempre tão pequenininho. Quero sim, a gente pode 17 a 9, quero. Ó, quem quiser já pode ir na minha frente, hein? Solta aí, amigo. Ó, 113 sobre 21. Meu. 113 sobre 21. 355 sobre 133. 355 sobre 133. A próxima. 398 sobre 195. É isso? Boa, garoto. Ô, pessoal. Solta. Desculpa pedir isso, mas pode ir lá na 3. É que o pessoal deu a resposta deles aí. Eu ficava curioso, não estou batendo com a resposta que eles deram. Na 3? É, eu posso ter confiado errado. confiado. Isso. Valeu, Milógica. Ah! É, eu copiado. Falou. Tamo junto, tamo junto. Então, vamos lá. Eu tô indo pra 12 agora, ó. Pra 12. Aí, eu quero que você refaça a 12. Então, vai ficar aqui, ó, no primeiro passo, ó. Vai ficar aqui no primeiro passo, ó. Primeiro passo. passo. Energia igual M S sobre T ao quadrado sobre 2. Esse é o primeiro passo. Aí, a gente vai, vai pro segundo passo, ó. Repete o numerador, quer dizer, vai dar uma continuada aqui, né? Aí, repete o numerador. Então, vai ficar M vezes S ao quadrado sobre T ao quadrado vezes meio. Repete o numerador, multiplica pelo inverso do denominador, aí eu acho M S ao quadrado sobre 2T ao quadrado. Estão comigo? Valeu, Lucão, tamo junto. Aí, eu vou pro 2, ó. Vou reescrever a expressão. Então, quem é a energia? energia é M S ao quadrado sobre 2T ao quadrado. Vamos lá, gente, eu preciso desse encontro. Agora, eu quero isolar o T. Então, o que eu faço? Olha pra cá. E vezes 2T ao quadrado igual a M vezes S ao quadrado. Então, T ao quadrado igual a M vezes S ao quadrado sobre 2E. Ah, então eu posso achar o tempo se eu tiver energia, massa e espaço. Pode. Conseguimos? Posso seguir? Eu quero agora que as próximas façam. Vai. Agora as próximas são para você. Isso. A 13 e a 14 eu vou deixar contigo. A 13 e a 14 eu deixo com você. Vai. Valeu, Mileninha. Vou trabalhar. Questão de número 16. Questão de número 16. Sendo energia cinética igual M V ao quadrado sobre 2. E F igual M vezes A e F igual M vezes A encontre o que se pede. Encontre o que se pede. Olha isso, hein? Questão 16. perdendo o medo dessa matemática, amigos, perdendo o medo da matemática. Vamos lá. F em função de E. Questão 17. 17. Alguém manda 15 para o Lucas Vieira? Questão 17. A em função de E. Questão 18. A Obrigadão, obrigadão, Dani. Questão de número 18. Já é outra coisa. Pode fazer assim, sendo sendo energia potencial elástica igual K X ao quadrado sobre 2 e F igual KX pede-se questão 18. F em função de E. Questão 19. E em função de F. Questão de número 20. Ô, Vitão. Solta. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Mas é que na fórmula da força eu posso manipulá-la para colocar na regia cinética? Isso, a ideia é essa mesmo. Está chegando agora? Qual o quê? Não, já estou aqui há um tempinho já. Só perguntei isso para saber. Isso, é isso mesmo. Vai calcular a força em função de E. Isso mesmo. Vai ficar F igual a alguma coisa em função de E. Isso merramo, merramão. Isso merramo, merramão. Vamos lá? Um carro consumiu 50 galões de gasolina a um custo total de 152 dólares. Amigos, para quem está chegando ao mundo online agora, depois faça uma reflexão carinhosa o tempo que você já teria gasto na rua para chegar até a escola. Pensaram nisso? Você ia acordar mais cedo para se arrumar, aí pega ônibus, é assaltado. Pensa aí. Suponha o dólar a 1,60. É, amigos, ouve esse tempo aí. Quem dera? E a capacidade do galão e a capacidade do galão de 3,8 litros. Ponto. Qual o valor do litro da gasolina? É, eu já, eu cheguei a pegar um para um, né? Nisso do plano real, ali e tal, eu cheguei a pegar um para um. Eu comprava um bis, uma caixa de bis por um real. Vamos lá? Ora, M é a mesma coisa que F sobre A. Então, veja se você concorda. Veja se você, gente, está todo mundo entendendo bem esse exercício? Estou um pouco impressionado, é isso mesmo? Estão brabos assim? É, estou vendo, estou revendo para entender. Como é que é? Como é que é? É, estou revendo para entender, mas pode continuar. Ah, entendi. Não está rodando muito liso, não. Oh, tá. É igual F sobre A vezes V ao quadrado tudo isso sobre 2. Claríssimo. sugestão de organização. A linha da fração precisa estar alinhada com o sinal de igual. Isso vai organizar você. Boa, Érian. É, porque eu esperava mesmo um pouco de dificuldade, estava estranhando o pessoal rodando tão liso. Desculpa, é F sobre o que, né? C6. Sobre A, porque F, né? F não é igual a M vezes A, então A é igual a F sobre A. É que esse A. É que esse Azinho aí está meio... Meio que é trefe, né? É, mas não me incomoda não, é porque assim, é para mim pensar que... É para ir resolvendo comigo, não é para copiar, né? Então, não me incomoda não. Aí eu tenho F vezes V ao quadrado sobre A, gente, é para ir... A letra feia é de propósito, tá? Se eu quiser, eu faço uma letra como o professor... O professor... Guerra. Mas eu mantenho a letra assim para exigir mais de vocês. Né? Entendeu? É. Repete o numerador. Para que... Hoje em dia a letra não está assim feia. Espera aí. Para que hoje em dia esse drama nem funciona, que a letra dá para entender. Antigamente que era o problema. Antigamente era bravo, né? Então, energia vai ser FV ao quadrado sobre A. Só que ele quer F em função de E. Então, a gente vai ter que dar um segundo passo, ó. Porque se energia é F vezes V ao quadrado sobre A, esse A que está dividido passa multiplicando. Então, fica E vezes A igual a F vezes V ao quadrado. Então, tenho que F igual E vezes A sobre V ao quadrado. Pessoal, não devia poder nominar lá no primeiro passo. O denominador não devia ser 2A, não? 2A, 2A, boa garoto. 2A, 2A, valeu, moleque. 2A, 2A. Então, eu posso encontrar a força em função da energia se de opoedo. De opoedo a ser esto. Did you get it? É vezes V ao quadrado sobre 2A. Pois é, você inverteu alguma coisa no caminho aí, né, Giovanna? dá uma olhada onde você errou. Provavelmente, você errou aqui, porque repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Vê se você errou aqui nessa virada. Boa. Eu quero que, aos poucos, a gente vá ganhando segurança nessa matemática. Ganhando segurança nessa matemática. E aqui, você vai ficando mais inteligente, você vai ganhando relações de equivalência. Então, quando eu falo se isso é igual àquilo e aquilo igual àquilo outro, isso é igual àquilo outro, né? E aí, aos poucos, você vai ganhando essas relações de equivalência, vai pensando melhor, pensando complexo, pensando expandido, pensando ampliado, né? Provavelmente não, Nodro. Eu mando para vocês uma mensagem. acompanhamos aqui. Acompanhamos aqui. Dá para fazer a 17? Vamos lá, tentem fazer a 17 aí, vai. E olha só, comecem a assumir compromissos com vocês, assiduidade, assiduidade e pontualidade, né? Para não correr o risco de ganhar um chifre, né? Assiduidade e pontualidade, sejam assíduos e pontuais. O cara não vem à aula, chega atrasado, sai cedo e quer passar, né? Não pode, você não pode chegar atrasado na cirurgia, você não pode chegar atrasado no tribunal, você não pode chegar atrasado no consultório, você não pode chegar atrasado no trabalho, vai ser demitido, vai perder o emprego, amigo, vai perder, vai perder. Não, dá isso não, Lucas, o pessoal já deu a resposta, já deu a resposta, isso, isso, a 20 dá 1 e 28, a 15, e eu não sei, a 15 eu não sei, Lucão. Lucão, a 15 eu não sei ainda. A 15 deu quanto, amigos? Eu já dei 12. A 15 dá garrafa? Não, dá 12 não. Sim. É, a 15 não dá 12 não. A, a, a 15 não dá. Vamos lá, vou fazer juntinho aqui com vocês a 18 agora, hein? Ó, eu vou fazer, a 15, então, eu não vou falar ainda não, assim que, é porque se eu falar a resposta, vocês vão, tem como manipular, né? Ó, F igual KX. Então, essa aula está muito difícil para mim, então ela é para você, ou você é o tipo de gente que foge do que é difícil? Ah, você é o tipo de gente que foge do que é difícil? Ah, entendi. Você só quer o que todo mundo tem, né? Ah, tá. Então, tá bom. Então, você vai ter o que todo mundo tem, foge do que é difícil, né? Vamos lá. Número 2, não, não precisa me convencer de nada não, só tá errado. Número 2, se K igual, é muito interessante, né? É muito curioso isso. Tá errado. Tá errado. Tem que corrigir. Tá. Tá. Não, não é ficar triste não, aí a trata tem que ser feito, gente. Bora, bora, vamos crescer, galera. Galera, vamos crescer, vamos crescer. Ah, errei. Ah, tô triste, tá triste não, amigo, errou, agora faz de novo para acertar, né? Errou no relacionamento, errou na relação com o pai, errou na matemática, errou na física, levanta a cabeça e segue em frente, pô. Errou, apaga e faz de novo, apaga e faz de novo. Bora, gente, bora, vamos crescer, vamos crescer, galera, vamos crescer. a gente precisa criar um país, e não vai criar um país com gente que fica triste porque errou uma conta de fração. Vambora, 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 vambora. Diga. Na dezenove, você só quer que substitua? Todas elas, eu só quero que substitua. Não, mas você quer em função de f, então é só trocar e acabou. Isso. Vai lá. Então, ó, k igual f sobre x. Aí, no lugar do k, eu vou colocar quanto ele vale. Então, energia igual f sobre x, vezes x ao quadrado, tudo isso sobre 2. Então, e se eu errar? Apaga. Simples assim, mas eu fico triste, dá um abraço. Então, aqui fica f, olha aqui, aqui tem um refinamento, hein? Aqui tem um refinamento, vou dar até um saltinho aqui pra ver se você pegou. Isso é igual a fx sobre 2. Fiz não, fiz não. Pessoal, não, devia estar fx ao quadrado. Isso, fx sobre 2. Aí, eu tenho que energia, olha só, eu tenho que energia igual fx sobre 2. Então, é f, né? Então, f igual 2 vezes e, 2 vezes e, sobre x. Vê se não é isso. Caraca, hein? Quem não tá entendendo? Vitão, não tô entendendo, tô mais perdida, mais perdido que cego em tiroteio. Ana, Ana tá perdida. Ficou perdida em todas ou ficou perdida nessa? Não, não tem por que pedir desculpa, tiro desculpa, tiro desculpa. Eu tô aqui pra ensinar. Você ficou perdida nessa ou em todas as outras? Não. Tenta responder o Vitão pra me ajudar. As primeiras, então, vou perguntar de novo. Você ficou perdida nessa ou em todas as outras? Só tem duas alternativas, ó, essa ou nas outras? Essa. todas as outras. Aí eu vou fazer um pedido pra você. Quando você não conseguir fazer, me fala, não deixa acumular, não, porque as aulas no VP, elas crescem em espiral. Então, se você não entender aqui, você não vai entender lá, tá? Vitão, não entendi. Eu vou parar tudo pra você, tá bom? pessoal do nível avançado tem cento e trinta mil questões. Tá? Deixa eles. Vamos lá. Onde você não entendeu? Qual foi a que você não entendeu? Fala pra mim. Me dá um número da questão que você não entendeu. Boa, Giovana! Deixa eu ver aqui, aí você me atrapalha, amiga. Vamos lá, um pouco mais de compromisso. a número 11. A número 11 você não entendeu, tá? Vamos lá. Você entendeu esse primeiro passo aqui? Sim. Você entendeu esse segundo passo aqui? O segundo passo aqui você pegou? Não. Eu repeti o numerador, então, ms² sobre t². Eu repeti o numerador, vê se você entendeu isso. Repeti o numerador, isso você entendeu? Beleza. Repeti o numerador e multipliquei pelo inverso do denominador. se o denominador era 2, o inverso 1 sobre 2. Vê se você pegou essa. Aí, agora, eu multipliquei. m vezes s² eu multipliquei por 1, o t² eu multipliquei por 2. Vê se você pegou essa. Did you get it? Beleza. Agora, eu fui para a linha de baixo. Na linha de baixo, eu reescrevi, né? Então, não tem nada de mais. Aí, esse 2t² eu passei multiplicando. E o ms² ficou aqui mesmo. Vê se você entendeu. Tá. Agora, eu peguei o m que estava multiplicando e passei dividindo. Então, e vezes 2t² sobre m. Sarinha, foi? Tá bom. Foi. Não, não foi não. Ainda não. Se eu fui, não me convenceu, não. Conseguiu não? Vamos? Vamos? Eu vou fazer aqui de outro jeito. Esse fica assim. E vezes 2t² sobre m igual s². Vê se você concorda. Esse m que estava multiplicando passou dividindo. Sim. Concordou? De verdade? Uhum. Ora, se a igual b, b igual a, né? É. tem razão, tem razão, tem razão. Foi? Foi. Eu estou tostando o cérebro de vocês mesmo, a meta é essa. Pessoal, eu fiz a 17. Isso. para mim, deu a igual a f vezes b² sobre 2 vezes zero. Confirma? Não sei, não fiz ainda não, vou chegar lá já já. A 11 já foi, a 12 já foi, a 13 deu quanto? A 13. Deixei por parte, a 13 deu quanto? Sarinha, está comigo? Está comigo? A 15 é a da garrafa? Não, meu amigo, não deu isso não. Eu falei que não deu. Raí, é, v² igual 2e, 2 vezes e sobre m, é isso? Boa! Maravilhoso. A 14 deu quanto? A 14, a 14? Falou, garota. Duda Pacheco, está conseguindo? A 14 deu quanto? A 14? Bora, bora, gente, a 14 deu quanto? Fala para o Vitão. Então, massa igual 2e sobre v², é isso? Boa! 2e sobre v². Sepúlveda, pega essa anotação que a Erin mandou aí. Massa igual 2e vezes v². sobreviveu ao quadrado. Isso, garota. Todos conseguimos fazer a 13 e a 14? Todos? Alguém não conseguiu? Valeu, Éria. Ah, legal, Duda, vamos lá. Alex, você está conseguindo? Ana, conseguiu? Estou sim, Vitor. Ah, e a alegria que dá quando consegue? Agora, se não conseguir, pode falar. A questão 15, eu não vou dizer quanto deu, não. Só uma pessoa acertou até agora? Alguém que se engasgue com camarão tem mais chances de se engasgar com Lula? Uma pergunta. pensando na perspectiva dos frutos do mar. Lula não tem casca, Lula não tem casca, Lula é molusco, né? Lula sendo molusco é um animal de corpo mole. Camarão sendo um crustáceo é um artrópodo, tem exoesqueleto quitinoso, né? Isso aí precisa ser considerado. se alguém come camarão com casca, você não come com casca não, né? Pô, camarão com casca é vida. Que isso? E, e, vai, clec, clec, clec. Ah, você nem come, então, é por isso, você não gosta de camarão. É, camarão é muito amio ou deixo, né? É, camarão com casca fritinho, que isso, trabalhado no suco de pinha? É, é, suquinho de pinha, camarão, pô, hum, hum, nossa, feia, não, eu não como a cabeça, mas eu tiro a cabeça, né? Suquinho de pinha, é isso, sem colarinho. Eu nem tiro a cabeça, se eu ver a cabeça junto, eu não como o camarão inteiro, eu não posso ver a cabeça. Isso em qualquer, em qualquer animal, se eu ver a cabeça do animal, eu não como o animal, igual a peixe, igual qualquer outro animal, eu tenho esse problema. cara, vou ficar guiado. Uma vez eu fui lá, foram os churrascos lá em Rio Grande, os caras abriram um boi, e colocaram um bagulho. Não, eu não tô te ouvindo não, peraí, começa de novo. Você tá com a voz de Darth Vader? Diga assim, não, porque quando eu morava lá em Rio Grande, os caras abriram um boi, e colocaram ele no meio do fogo. Meu Deus. É porque lá é cultural fazer essa parada, tá ligado? Mas um bagulho absurdo foi, e eu, pequenininho, vendo aquilo ali, eu fiquei traumatizado. Imagina. É. Isso aí. Ó, na questão 17, eu, eu gostaria que vocês fizessem toda a questão novamente, né? Porque o objetivo aqui é produzir a sensação de aprendizado. Então, eu gostaria que você fizesse todas as questões novamente. Você fosse no 1 em Romanos, aí você colocasse lá, ó, energia igual F sobre A vezes V ao quadrado, tudo sobre 2. eu gostaria muito que você fizesse isso. Ó. Quem estava com muita dificuldade nesse assunto e começa a rodar um pouco mais liso? Aí aqui fica F vezes V ao quadrado sobre A, já estão chegando as aulas de humanas e biomédicas, tá? Podem ficar tranquilos. Doa cara de nobre a tapa como... Daqui a umas oito semanas... Isso, Sepúlveda. Deu 13, deu 13. É, porque assim... Amigos... É... Assim, é mais fácil aprender sozinho as questões de humanas linguagens, não é? Não é? Sejam honestos comigo. Não é? Mesmo quem não é do ramo, humanas e linguagem é mais fácil de aprender sozinho. Mesmo quem não é do ramo. Né? Então, eu não sou do ramo. Né? Eu não sou do ramo. Né? Então... Agora, isso aqui aprender sozinho dá um pouco mais de trabalho. Ele quer a aceleração. Então, veja. E vezes 2A igual F vezes V ao quadrado. A igual F vezes V ao quadrado sobre 2E. Vê se ficou assim. Cara, tem duas pessoas aí sofrendo com a internet. Quem são? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É isso aqui? Isso. Ana, você conseguiu fazer agora? Ana Clara Pena, como é que tá? Débora, você tá conseguindo acompanhar? Eu não sei como é que você tá fazendo, você tá fazendo o seu ritmo, você tá trabalhando e assistindo aula, como é que tá isso? Na parte 2 do passo 1. Aqui? Eu repeti o numerador FV ao quadrado sobre A. Você é da área, né, amiga? Muito mais fácil. Eu repeti o numerador. Né? E multipliquei pelo inverso do denominador. Então, 2 sobre 1 virou 1 sobre 2. Vê se foi agora. Aí depois a gente multiplicou. FV ao quadrado vezes 1 deu FV ao quadrado. A vezes 2 deu 2A. Ana. Não a Ana Clara Pena. A Ana. Só que só tá Ana. Você tá conseguindo acompanhar? Essa daí agora foi. Isso. Aos poucos. A 18 ficou assim. A 19 alguém já fez? Deu quanto? A 19 deu quanto? É... É igual a FX ao quadrado sobre 2? Valeu. É igual F vezes X ao quadrado sobre 2. A partir daqui vocês vão começar a fazer fórmulas. Quem tá entendendo esse jogo? Alguns de vocês vão começar a fazer fórmulas. Maria, por exemplo, não memoriza a fórmula. Eu não acho uma vantagem, tá? Ela não memoriza a fórmula. Ela deduz fórmulas. Eu não acho uma vantagem, porque eu acho as provas exigem uma velocidade muito grande. Mas é um caminho impossível. É. Questão 21. sendo Czão igual 2R pi e área igual pi vezes R ao quadrado encontre encontre pede-se pede-se dois pontos pede-se dois pontos 21 área em função do comprimento da circunferência 22 comprimento da circunferência em função da área. Cara, que encontro. Quem perdeu as últimas duas aulas, eu sugiro que assista de novo. Assista, né? Porque aí vai ficando, vai encadeando os encontros, tá? Questão de número 20. Próxima. Sendo S igual M vezes V ao quadrado sobre 2 e que igual M vezes V Encontre é em função de que? Encontre é em função de que? Questão 24. Sendo Q igual M vezes V e F igual M vezes A Encontre que em função de F. Boa, boa. Tá no YouTube, pra quem tá assistindo essa aula no YouTube e tá na plataforma, tá? Tá na nossa plataforma. Questão 25. Questão de número 25. 25. Um evento contará com 345 pessoas no dia 1. Ponto. O evento durará 4 dias e o número de pessoas triplicará a cada dia. Ponto. Represente o número de pessoas na forma de potência. Represente o número de pessoas na forma de potência. Quem já entendeu desenrola na frente, quem não entendeu eu tô fazendo junto. Isso, Sarinha, a mesma coisa, essa senhora não isolou o A. O 2 que tá multiplicando, Sarinha, você não isolou. Entendeu? Deixa o A sozinho. É que na sua tá 2A igual, na da Arian tá A igual. Pegou? Não? Olha pra uma fórmula, olha pra outra e vê qual a diferença. Esse V acento circunflexo 2 é V ao quadrado, tá? então compara a sua fórmula com a dela pra você ver se não tá igualzinho. Boa, nobre. É igualzinho, você acertou. Faltou você dar um passo. Então, Vitor, mas na prova pode ter essa alternativa e eu marcar errado. Esse um passo eu não sei fazer. mas você entendeu agora como ela fez? Não, eu não entendi. Quem pode dar a mão pra Sarinha pra explicar ela isso aí? Tem duas meninas lindas tentando me ajudar, mas eu não tô indo. Daqui a pouco você vai. Ó, vê se você concorda. A área é dada por 2 pi R vezes R. a área deixa eu fazer de uma outra forma, Sarinha. Sarinha, para aqui rapidinho, vem cá. Olha pra cá. A igual É só a área é pi R ao quadrado. Você confundiu as fórmulas. Isso, é porque tá pi R vezes R. Vê se não tá. A igual F vezes V ao quadrado sobre 2E. Isso aqui você tá vendo pra mim? Você consegue ver que esse 2 eu posso passar multiplicando? Então ficaria 2A V igual 2A igual F V ao quadrado sobre E. Isso você consegue ver? Litor, eu acho que eu eu acho que eu entendi, sendo que eu entendi de outra forma. Tá, mas eu quero que você perceba que você colocou essa aqui e a Erin colocou essa aqui. Essa é a sua fórmula. Essa é a fórmula da Erin. Aí, entendi. É porque eu já tinha passado o E que tava no meu passo anterior a minha fórmula final tinha dado 2AE igual a F vezes V ao quadrado. Oh, meu Deus. F vezes V ao quadrado. Daí, eu pensei, eu já passei o E que tava do lado do A pra baixo. Então, eu não posso passar o 2 do lado do E. Daí, o que eu fiz agora que o senhor explicou? Eu passei o 2 sendo que como uma divisão de fração. Aí, deu a fórmula da Erin. Isso. Pode ser também perfeito. Obrigada, gente. Pronto. Vamos lá. Esse movimento do aprendizado, amigos, é essa dor, essa angústia, esse eu não consigo, esse eu vai, volta e tenta de novo, dá vontade de chorar. Se você nunca chorou estudando, você tá estudando errado. Tá? Se você nunca chorou estudando, tá estudando errado. Quem é que deu 3 da manhã? Eu não consigo, eu não vou passar nunca, eu sou uma mula, eu não aguento mais a vida, eu queria ter nascido uma gaivota, gaivota não, gaivota tem trabalho de bater asas, eu queria ter nascido uma planta. Planta, 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 fotossíntese, planta, primeiro nível da cadeia, planta, quem nunca passou por isso? Gente, se você nunca passou por isso, tá estudando errado. Isso. Então, olha pra cá. Czão é 2. Eu posso pegar até aqui, anterior, né? Mas eu quero fazer aqui, ó. A igual 2πr vezes r. Só que 2πr é o comprimento, então, A igual C vezes r. Só que ele quer o C, então, C igual a sobre r. Então, se eu pegar a área e dividir pelo raio, eu encontro o comprimento da circunferência? Sim, sim. Did you get it? Pegou, Alexia? Caraca. Oi. Ô, Victor, pera, o que que você fez lá na 21? 21? 1. Opa, peraí, peraí. Ah, tem erro. Ah, tem erro. Porque não tem esse 2? Ah, tem erro. Porque não tem esse 2? Ah, tem erro. Porque não tem esse 2? Ah, tem erro. É isso aqui, né? Ah, tem erro. Porque não tem esse 2? Então, vou alterar aqui agora, vou alterar aqui agora, 2 pi r vezes r, então fica c sobre 2, sobre 2, então fica 2a sobre r. Vê se acertamos agora. Então, não entendi ainda, agora ficou muito difícil que você explicou errado e me importou a vida. O que acontece mesmo, quando o professor é burro, tudo se atrapalha. Então, pi r é c sobre 2. No lugar do pi r, colocamos quanto ele vale, c sobre 2 vezes r. Vê se Didio Gellet agora. Aí agora, eu acho que eu consegui. Pronto. Alexia, foi? Não foi, né? O professor burro atrapalhou. Não foi, não. Não foi, não. Eu me impedi. É a mais fácil de todas, mas a culpa não é sua, não, tá? A culpa é do professor. Então, o professor vai apagar tudo. Quando o professor é burro, ele atrapalha a vida do aluno. Mas, eu sou um burro que reconheço. Só sei que nada sei, diria Sócrates. Então, de oboia ser, de uma outra formita. Formita. Vamos lá. Agora, você vai pegar, Alexia. Tenho certeza. Olha pra cá. Professor vai ficar esperto agora. Ó, o primeiro passo. Czão é 2R pi. Czão é 2R pi. Isso o enunciado deu, né? Então, até aqui você está comigo? Sim, sim. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou dizer que R vezes pi igual Czão sobre 2. Isso você entendeu? Sim, sim. Até aqui você veio comigo. Espetacular. Aí, eu vou dar o segundo passo. Veja o segundo passo. A área é pi R ao quadrado. Então, pi vezes R, vezes R. Vê se você pegou isso. Até que está ok. Está ok. Onde está pi R, eu vou trocar por C sobre 2. Então, a área vai ser C sobre 2, vezes R. No lugar do pi R, eu coloquei R pi. Então, quem é a área? A área é Czão vezes R sobre 2. Ah! Did you get it? Sim, Vitor. I get it. Agora, a gente vai melhorar isso. De novo, ó. Czão igual... Área igual pi R vezes R. Então, eu posso afirmar que pi R é igual a área sobre R. Não posso? As caras de vocês são maravilhosas. É a cara do esforço. É a cara do aprendizado. É a cara do crescimento intelectual. É você saindo da condição de abóbora, velho. Aí, aqui, ó. Quem é Czão? Czão é 2 R pi. Deixa eu botar no mesmo esquema, né? Czão é 2 pi R. Então, quem vai ser Czão? No lugar do pi R, eu coloco quanto ele vale. Então, o Czão vai ser 2 pi R não vale A sobre R? Então, 2 vezes A sobre R. Caraca! Pegou ou não? Peguei sim, Vitor. Obrigada. Coisa linda. No lugar do pi R, eu coloquei quanto ele vale. Né? Robês pi R. Caraca! Robês pi R. Sarinha, essa foi boa. Sarinha, você até riu aí, eu tô ouvindo. Essa foi boa. Cozendei. Boa Sepúlveda, é isso mesmo. Oi, Vitor. Tá tudo certo, sim. Tá tudo bem. Cozendei tá sempre tudo certo, tudo tranquilo. Sempre não. Quando ela explode, a chapa esquenta, ela derruba 3 quarteirões. Mas quando ela tá tranquila assim... A gente não vai ter a nossa Master sábado, tá? Achamos prudente esperar um pouco mais, viu? Como é que tá avançando a Ômicron. Depois da letra Ômicron, vem qual letra? Ómicron. Alguém sabe? Ah, é? É, tá todo mundo tranquilão. Eu não tô muito tranquilo, não. É. É, aqui no bairro ninguém tá usando máscara, não. Só pra entrar nos estabelecimentos. É. Pessoal, primeiro, não aguenta mais, né? Eu até entendo. Tô cansado. Vamos lá. Olha só. Energia cinética é M vezes V, vezes V sobre 2. Você consegue ver isso? Deixa eu dar um passinho do Romano antes. Peraí. Q igual a M vezes V. Então, V igual a Q sobre M. Aí, no 2 em Romanos... É, desculpa. Esse aqui é de quantidade de movimento, não é? Isso. Aí, no 2 em Romanos... Você pede desculpa não, amigo. Sem desculpa, tá? M vezes V, vezes V sobre 2. Concordam? Que energia cinética é M vezes V, vezes V sobre 2. Todo mundo consegue ver que M e V é a mesma coisa que Q? Então, a energia cinética é QV sobre 2. Duda Pacheco. Dani Corrêa. Se F igual a M vezes A, M igual a F sobre A. Então, Q igual a M vezes V. Ora, Q igual a F sobre A, vezes V. Caraca! Q igual a FV sobre A. Mas tá conseguindo acompanhar, Duda? Ah, não precisa não. Esse aqui, por exemplo, não precisa não. Tá. Precisa não. Ô, Vitor... Eu não consegui pegar uma única coisinha. Ali, quando você substitui, você bota M vezes V, vezes V sobre 2. Por que que não é V vezes V, os dois sobre 2? Porque o que tá ao quadrado ali seria os dois. Eu não sei. Pergunta maravilhosa. Pergunta maravilhosa. Veja aqui pra você entender isso e pra toda a vida você se lembrar desse momento histórico. Que horas tem no seu relógio? Dez horas em ponto. Dez horas em ponto. Que dia é hoje? Seis de janeiro de 2022. Então, seis de janeiro de 2022, às dez horas em ponto, você vai aprender isso pro resto da sua vida. M vezes V, vezes V sobre 2, é a mesma coisa que M vezes V, vezes V tudo sobre 2. Sempre que o numerador estiver multiplicando, você pode colocar apenas um ou todos sobre o mesmo denominador. Pegou? Pegou? Ok, entendi, entendi. Isso. Quem não entender, fala comigo porque eu volto lá. Aqui a gente tá envolvendo as frações, tá envolvendo manipulação de fórmulas. Na verdade, o que faz esse tipo de aula difícil é porque eu tô trabalhando a sua inteligência, cara. Tá? A gente tá trabalhando a sua inteligência. Explico? Vamos lá. 2 vezes 3, vezes 4 sobre 5, é igual a 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24 sobre 5. 2 vezes 3, vezes 4 sobre 5, é igual a 24 sobre 5. Então, você colocar só um ou todos não faz diferença. Vê se ficou claro agora. Foi? Eu tive um aluno particular, quando eu era moleque, eu ainda era jovem, adolescentezinho. Eu tive um aluno particular que ele falava, eu não consigo aprender esse negócio com fórmula, cara. Cara, número sozinho já é difícil. Matemática, quer dizer, número sozinho, quer dizer, matemática sozinho já é difícil. Botaram português junto com letra? Maravilhoso. Sarinha, pegou? Vamos lá. Vamos pra 26. Número 26. Sendo energia cinética igual a m vezes v ao quadrado sobre 2 e q igual a m vezes v, encontre E em função de v. Questão 27. Sendo E, sendo F igual a m vezes a e F igual a k vezes x, encontre k em função de a. 28. 28. 28. 28. E, sendo F igual a m vezes a e a igual delta v sobre delta t, encontre... Encontre F em função de delta v. Vai. Questão 29. Sendo Czão, sendo A igual a pi vezes r ao quadrado e Czão igual a 2πr, encontre A em função de v. em função de Czão. Questão 30. Dados os números. Lembrando que as múltiplas de 5, 5, 10, 15, 20, são todas questões de prova, tá? Dados os números. 1 sobre 2. 1 sobre 2. Boa, Glenda. Mas quando for assim, vai me interrompendo, Glenda. Vai me interrompendo. Pô, Vitão, não entendi isso aqui. Não confia só em assistir depois, não. Tá? Porque assistir depois a gente vai perder um tempo. Então, ó. Você investiu 2 horas agora, né? Depois vai ter que investir mais 2 horas. Né? Depois vai ter que investir mais 2 horas. Em função de... De quê? Tá bom. Isso. Não, pode pedir pra mim. Eu sou legal. Pode pedir ajuda pra mim também, se quiser, tá? Vocês fazem parte da mesma comunidade semiótica. Então, de fato, há uma habilidade de... Pra as informações, né? Os conhecimentos passearem entre vocês, tá? Mas tô aqui pra isso. Dados os números. Meio, 3, 8, 5, 4. Coloque-os em ordem crescente. E isso, tem questões repetidas. Só vai lá e copiar, tá? Eu sugiro que você não copie, não. Tente fazer. Se não conseguir, copia. Eu sugiro que você não copie. Tente fazer. Se não conseguir, copia. Bora, Alexia. Bora, nobre. Tenta fazer. Se não conseguir, volta lá. Mas, de qualquer maneira, esse tipo... Essa aula é uma aula que merece ser assistida de novo depois? Sim ou não? Né? É uma aula que merece ser assistida depois. Então, aqui eu pensei em fazer assim, ó. Ó, se F é igual a MA e F é igual a KX, veja se você concorda. Oi? A 30, pra mim, deu 3 oitavos, 1 meio e 5 quartos. Boa, garoto. Eu queria confirmar. Isso aí. 3 oitavos. Menor meio. Menor 5 quartos. Ah, era pra colocar desse jeito? É, porque ele quer em ordem crescente, né? Ah, pera aí. 3 oitavos, menor meio. Não, não, mas eu entendi o que você falou, tá? Tá certinho. Você falou na ordem certinho. É que assim você refina um pouco mais, né? Como ele quer em ordem crescente, a gente pode colocar de um jeitinho mais refinado. Não, ele quer em ordem crescente, né? Crescente. MA igual KX. Pessoal do nível avançado, vai ficando atento aos pequenos erros. Né? Porque foram os pequenos erros que afundaram você no Enem. Cada questão que você fala assim, caramba, dei mole, entram quantos na sua frente? Pra cada questão que você fala assim, pô, dei mole, entram quantos na sua frente? F igual MA, A igual delta V sobre delta T. Então, quem vai ser F? F vai ser M vezes delta V sobre delta T. Tá? M vai ser delta V sobre delta T. Vou fazer agora, Lucão. Vou fazer agora. A 26 e a 29 já estão resolvidas. Então, tô tranquilo. Vou juntinho com você agora resolvendo as múltiplas de 5, hein? Cara, obrigado por esse encontro, amigos. Serim. Serim, serim. Uma família de quatro pessoas escova o dente três vezes ao dia, trezentos e sessenta e cinco dias do ano e cada um desperdiça dez litros de água por escovação. Claríssimo. não vai errar um negócio desse na prova, tá? Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. 26. Eu acho que a 26 está resolvida na 23, Ana. Dá uma olhada lá, vê se não tá. O bagarito, vê se o bagarito, vê se o bagarito tá lá. Em dezembro de 2014, uma filha tinha 20 anos e seu pai 50. Dez anos depois, em 2024, qual será a razão entre as idades da filha e do pai? Eu pensei em fazer assim, dez anos depois, a menina vai ter trinta e o pai vai ter sessenta, né? Três sobre seis, um meio. Né? Dez anos depois, a menina vai ter trinta, o pai vai ter sessenta. Três sobre seis, um meio. Did you get it? Não vai me errar uma questão dessa. Tudo questão da UERJ, tá? No meu ano, não cai. Cai. Cai e você fala assim, não acredito que eu errei isso. Sartre realizou uma prova com cinquenta questões. Então, eu não sei quantas acertou, eu não sei quantas errou, mas eu sei que a soma tem que dar cinquenta. Pra cada certa, ganhou três pontos, pra cada errada, perdeu dois pontos, conseguiu cem pontos. Tenho duas expressões, posso montar um sistema. Tenho duas expressões, posso montar um sistema. três C menos dois E igual cem. Boa, garota! Mas é esse aprendizado, Ana, é esse aprendizado. Aí você vai olhar lá atrás, aí você vai ver de novo, aí você vai aprender, aí semana que vem você esqueceu, aí quando você esquece, você tem vontade de morrer, porque o perfume do traste, você não esquece. agora, fórmula de matemática não fica, é uma desgraça, né? O perfume daquela íngua, você não esquece, passa um mindingo, passa um mindingo, com o cheiro do, você fala, não, lembrei do traste, né? Você não tem traste, né? Não tem traste, que bom, então você tem pessoas que são legais, porque tem gente que tem namorado, tem gente que tem íngua, né? É, tem um pessoal que tem namorado, namorada, tem um pessoal que tem íngua, tem namorada que é íngua, tem namorado que é íngua, Jesus Cristo, meu Deus do céu, quando você se separa, se livrou de um encosto, você tem que naquela, tem semana do encosto, aquelas coisas, semana de tiro e encosto, tem um negócio assim, não tem? Antigamente tinha, não sei se ainda tem isso, semana do tiro e encosto, aí você vai lá, aí dois dias depois você se separa, você fala, gente, eu fui lá na semana do tiro e encosto, e meu namorado foi embora, minha namorada foi embora, aí depois você vai entender, ah, era o encosto, não é, não tem mais isso não, né? Antigamente tinha, semana do tiro e encosto, aí você ia lá para tirar o encosto na igreja, aquele negócio, acho que acabou isso, né? Ué, mas, não tem mais, é não, tá no YouTube, tá na nossa plataforma, amiga, só você pegar lá na nossa plataforma, divididinha lá, separadinha para você, pessoal do VP1 2022, vocês já estão com acesso à plataforma, não já? Já liberaram para vocês o acesso à plataforma? É, sim, a plataforma toda e a da Hotmart, sim. Isso, Hotmart. Ah, é? Entre em contato com a Luana, mas, provavelmente, você já recebeu o e-mail, é? 10 já foi, 11 já foi, 12 já foi, 13 já foi, 14 também, e vamos para 15. Vamos para a questão de número 15. Então, 40 sobre 10, Aí dá 4, ah, não terminei, né? Obrigado, obrigado, Dani. Cara, eu estou empolgadão. Sabe por quê? Vocês vão passar, cara. E aí, você me abre seus braços e a gente faz um país, né? Cada um de vocês mais sabidos, mais inteligentes, né? A universidade não é o único caminho, né? A universidade é o caminho para quem quer as profissões que exigem, exigem diploma, né? Medicina, odonto, direito, arquitetura, engenharia. Se você quer uma carreira que não exige, que não exige diploma, há outros caminhos possíveis, tá? Isso é óbvio, né? É óbvio. Só não fala assim, ah, não, ele tem um amigo que fala assim, ah, não preciso da universidade, não, Steve Jobs não fez. Se você tem um amigo que fala isso, fica quieto, né? Adiante do gênero. Sabe-se que oito garrafas vazias podem ser trocadas por uma garrafa de um litro. Kant tem noventa e seis garrafas e trocou todas após esvaziá-las. Quantos litros de água bebeu? Alguém fez uma reclamação aí? Posso colocar aqui, ó, esvaziá-las bebendo. Pronto. Então, noventa e seis litros, né? Noventa e seis garrafas dividido por oito, ele conseguiu doze litros. É, pois é. Eu também acho que não mudou nada. O pessoal vai falar, mas como é que eu posso saber que ele bebeu? Não, tá bom. Aí, doze litros dividido por oito dá mais uma garrafa, né? Então, doze mais um igual treze litros. Não tem aquela do Chaves? Do Chaves assim, é qualquer? É. Ah, oito maçãs mais cinco maçãs. Ah, com maçãs eu não sei fazer, só com laranja. Mas tem coisa que mexe mesmo. Então, gente, obrigado pelo encontro, hein? Dezesseis, dezessete, dezoito já foram, dezenove já foi, né? Vinte, vinte e um, vinte e dois já foram, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco agora. Ora, o evento tem trezentos e quarenta e cinco pessoas. o evento tem trezentos e quarenta e cinco pessoas. Triplica, triplica, triplica. Esse não é isso? Então, trezentos e quarenta e cinco vezes três elevado a três, confirma? Gente, questão de prova. Não erra isso, não. Né? Dia um, dia dois, dia três, dia quatro. Né? Dia um, dia dois, dia três, dia quatro. Então, trezentos e quarenta e cinco, triplicou, 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 trezentos e quarenta e cinco vezes três elevado a três. Professor? Sim? Acho que você não me ouviu. A questão quinze, pode votar? Quinze? Só se for agora. Eu não entendi o que você faz. é, eu não entendi esse passo dois. É, porque quando você, quando ele pega doze garrafas no um, ele pode trocar de novo. Pegou? Ele pegou as doze garrafas. Aí ele vai esvaziar essas doze garrafas, ele pode pegar mais uma garrafa. para cada oito garrafas. Para cada oito garrafas. Então, ele fez uma troca, então ele fez um outro processo de troca. Ele fez um outro processo de troca. Mas não sobra garrafas? Vai sobrar garrafas. Vai ficar com quatro garrafas aí em casa. Ah, tá, ok. Ele vai trocar por mais um litro, vai sobrar, vão sobrar quatro garrafas. aí provavelmente ele vai juntar numa outra troca. Pegaram? Carinha, foi? Ah, professor, eu, pode ir para, para dezoito, eu não peguei a, o gabarito a dezoito. Isso. É, pois é, essas quatro garrafas que sobram, ele vai esperar mais quatro garrafas, isso, para poder fazer mais uma troca. dezoito. Pronto, seria o fim. Valeu. Dezenove, vinte, opa, a vinte tem que fazer, né? Vou fazer juntinho com você a vinte, hein? Vamos lá. Um carro consumiu cinquenta galões, um carro consumiu cinquenta galões, a um custo de cento e cinquenta e dois dólares. Se o dólar está um e sessenta e a capacidade do galão é de três vírgula oito, qual o valor do litro? Eu pensei em fazer assim, um em romanos, custo dos cinquenta galões. Vê se você concorda. Um está para um vírgula seis. Um dólar está para um vírgula seis. Cento e cinquenta e dois dólares está para X. Multiplico as diagonais. X igual cento e cinquenta e dois vezes seis. Isso é igual a duzentos e quarenta e três vírgula dois dólares. É reais, né? Por que um dólar está para um vírgula seis? É porque ele não fala que o dólar está um e sessenta? Sim, mas aí não seria um real para um vírgula seis, não? Então, um dólar compra um e sessenta reais, um e sessenta unidades de valor. Ah, tá, entendi. Entendi. o X, você multiplicou errado, não era para ser cento e cinquenta e dois vezes um vírgula seis? Um vírgula seis, isso. Ah, está só seis aqui. Você multiplicou. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Ficou claríssimo? Aí no dois em romanos, quantos litros há em cinquenta galões? Aí eu tenho um litro, um galão, né? Um galão está para três vírgula oito litros, não é isso? E aí eu tenho quantos, cinquenta galões está para V. Eu vou chamar de V de volume, posso? V de volume? Mileninha, ficou claríssimo? Ficou, ficou, eu que fui meio lento, mas foi. Não, sem problema. Aí V deu cento e noventa litros. Agora, eu posso ir para o terceiro passo. Custo de um litro em reais. Ó, vão ter das sete questões de matemática, vão ter três, duas ou três nesse formato. cento e noventa litros custa duzentos e quarenta e três e vinte. Um litro custa quanto? Aí vai multiplicar as diagonais, cento e noventa vezes y igual duzentos e quarenta e quarenta e três e vinte. Y igual duzentos e quarenta e três e vinte dividido por cento e noventa, isso é igual um vírgula vinte e oito. Did you get it? Para dar um pouco mais de elegância, eu vou colocar um cifrãozinho aqui na frente para lembrar que é a grana. A questão vinte e cinco também poderia fazer dessa forma? Em regra de três? Vinte e cinco, vamos lá, vamos ver a guarinha, guarinha. A vinte e cinco não, perdão, a quinze. Dá, dá. A regra de três, né? Na verdade, quase. Eu não fiz assim não, mas eu olhei e pensei em regra de três. É, na verdade, quase todas as questões da vida, você sai por razão e proporção. É, só que às vezes pode dar mais trabalho, às vezes a gente, por isso que a gente lança a mão de uma fórmula, né? Lança a mão do, de alguma coisa. Não dá margem não, Sarinha, a questão tá muito simples. Aqui foi a vinte? A gente tá com um pouquinho de dificuldade, né? É natural, tá, gente? Muito natural. Aos poucos a gente vai vencendo essas dificuldades. E aí, ó, compreendam o meu trabalho de, caramba, vamos lá, galera, ó, levanta a cabeça, vamos trabalhar nisso aqui, vamos resolver, tá? É assim mesmo, assim. É um exercício de se ficar mais inteligente. E aí tem um negócio legal, porque na academia do Platão, né? Só entra quem sabe geometria, né? Só entra quem sabe geometria. Porque Platão entendia que aquele que pensa melhor geometricamente, pensa melhor filosoficamente. Então, essa manipulação de números, manipulação de variáveis, exigências de comparação, tá? Que legal, Ana. É mesmo? Deixa eu marcar isso aí. Uma aluna de 2013, fez engenharia, terminou a faculdade, fez intensivão. Ah, é, 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 o nome dela, é, Larissa, né? Larissa, Larissa. Isso mesmo. Legal, né? Legal. Amiga, cola comigo que é sucesso. Há 25, tá? Há 25 a gente já fez, né? Três dias seguidos, quatro dias, né? Ah, legal, legal, agradeço. Bom, né? Eu fico muito vaidoso dessas paradas, assim. Fico muito vaidoso, real. É, amigo, são vocês, ó. Quer trocar de carreira, aí você volta. O pessoal da temporada 2020, né? Acompanhou a Natasha e a Tamires, né? A Natasha foi 2020, acho que a Tamires é 2021, né? A Tamires entrou pro mestrado, no caminho. A 25, 138 vezes 10 raiz de 2? Não. É 345 vezes 3 ao cubo. Essa 25, o que você tá falando? Que a gente tá vendo aqui pra ela agora? Meus amigos, foi? Agora a gente vai praquele intervalo comercial espetacular. Intervalo comercial vai ser de 10h30 às 11h. 11h a gente volta e dá continuidade, tá? Glenda e Duda Pacheco, conseguiram, no final das contas, rodar um pouco melhor? Ela tá linda, né? Eu sei que eu tô pegando um pouquinho pesado na matemática, tá? Mas é porque eu preciso dela, eu preciso dessa matemática rodando liso. Porque depois, ó, fica fácil. É, professor? Diga. É, ontem eu coloquei uma questão no meu caderno de fechamento. E agora? O que é pra fazer agora? Eu sempre me tirei... Aí, de tempos em tempos, dependendo do naipe da questão e da dificuldade dela, todo dia, de dois em dois dias, de assim, de anão, você resolve essa questão de novo. Até ela ficar clara na sua cabeça. Entendeu? Refazer até eu compreender? Refazer até eu compreender. Isso aí. Tá claro? Tá. Ah, tá. Ah, entendi. Você multiplicou. Não, mas ele... Não, o enunciado fala que quer em formato de potência, não fala? Ah, mas não fala potência de quanto também, né? Ah, tá, tá. Beleza. Beijo. Volto daqui a 30 minutinhos, tá? Beijo. 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 Beijo.